Urubu Urubu é vila alta Mais idosa do sertão Padroeira minha vida Vim de lá, volto, mas não Morro os dias nesses verdes Meu boi mocho baita Buriti, água azulada Carnaúba, sol do chão Remanso de rio lá Viola da solidão Quando vou pra dar batalha Convido meu coração Remanso de rio lá Viola da solidão Eu podia lá Torcer o azul do céu por minhas mãos Virei os tigres Mas mesmo virei sendo urutu branco por demais Somente que me valessem Indas que só em breves e poucos Na ideia do sentir Uns lembrares e sustâncias Os que, por exemplo, os seguintes eram A cantiga de Siruís A bigri, minha mãe me ralhando Os buritis dos buritis Assim aos cachos O existir de Diaduim A bizarrice daquele pássaro galante O Manuelzinho da Crã A imagem de minha Nossa Senhora da Badia Muito salvadora Os meninos pequenos Nuzinhos como os anjos Não são Atrás das mulheres mães deles Que iam apanhar água Na praia do rio de São Francisco Com bilhas na rodilha Na cabeça Sem tempo Para grandes tristezas E a minha Otacília No sigo O fio dessas recordações Acho que eu Batiava Outra espécie de bondade Devo Que devia também De ter querido outra vez Os carinhos daquela moça Nhorinhar Nessas ocasiões Por que será Que aí Eu não Formei a clareza Disso De A propósito Por lá Adiante Na avastança Era rumo De onde ela agora morava Isso Sim Andadamente Mas Não conheci E demos Volta Tempos Escurecidos O que meus olhos Não estão vendo Hoje Pode ser O que vou ter De sofrer No dia Depois De amanhã Ao que Inventei Enquanto assim Se vinha Por pobres Lugares Aos poucos Eu estive Amaestrando Os catro Humanos O Senhor Está Lembrado Deles Ensinando Aqueles catro Humanos Para as coisas De armas Do que Houvesse De pior Eles Já prometiam Puxo E Burro Só não gosta É de Principiar Viagens Aprovei De ver O Teofrase O principal Deles Apontando Em homem Malandro Inocente Com a velha Garruxa Que era dele Com os dois canos Encavalados Mas Que atirasse E não Consentir Zé Bebelo Havia de admitir Assim De Se fazer Excessos Ali Quem se Lembrava De Zé Bebelo Eram Minhas Horas De Muita Inteligência Assim Ele Ainda Viesse Certo Havia De ter Algum Dia Notícia Do que Eu Estava Executando Que A Gente Trazia A Mulher Com Ela Agarrada Em Mãos Se Ia Necessitar O Hermógenes A Da Combate Essa Mulher Conforme Vinha No Definitivo Mal Silêncio A Cara Desaparecida Pelo Chale Verde Escanchada Em seu Cavalo Tinha 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 Dado A Ela Um Chapéu De Palha De Oricuri Por Se Tapar Do Forte Sol Baiano A Mais Dela Não se Ouviu Queixa Ou Reclamação Nem Mesmo Palavra O O Eu Desentendia Nela Era Aquela Suave Calma Tão Feroz Que Seria Aferrada Em Esperar Essa Capacidade Se O Ódio Só Era Que Dava Ela A Certeza De Si O Ódio Então Era Bom Na Razão Desse Sentido Que Às Vezes É Feito Uma Esperança Já Completada Deus Que Dele Me Livrasse Mas O Homem Que o Catro Humano Teofrase Com Sua Garruxa Antiquíssima Apontou Era Um Velho Desse Eu Digo Salvei A Vida Socorrido Assim Pelo Fato De Eu Não Consegui Conhecer A Intenção Da Existência Dele Sua Razão De Sua Consciência Ele Morava Numa Burguéia Enchoça Muito De Solidão Entre As Tonsas Da Sempre Viva Serrã E O Lustro Das Folhagens De Palmeira Pindoba Eu Com Outros Tinha Subido No Tope Do Morro Que Era De Espalha Ventos De Lado Alto A Mente Minha Era Poder Verificar Muitos Horizontes E Mire Veja Em Quinze Léguas Para Uma Banda Era São José Zinho Da Serra Terra Florescida Onde Agora Estava Assistindo Norinhar A Filha De Ana Do Zusa Assunto Que Na Ocasião Meu Espírito Me Negou Digo O Dito Além Além Dela Eu Ainda Não Tinha Podido Receber A Carta Enviada Para Mim Era Só Uma Saudade A Se Guardar Hoje É Que Penso Norinhar Namorã Que Recebia Todos Ficava Lá Era Bonita Era A Que Era Clara Com Os Olhos Tão Dela Mesma E Os Homens Porfiados Gostavam De Gozar Com Essa Melhora De Inocência Então Se Ela Não Tinha Valia Como É Que Era De Tantos Homens Mas No Vir De Simas Desse Morro Do Tebá Quero Dizer Morro Dos Ofícios Redescendo Demos Com O Velho Na Porta Da Choupan De Ele Mesmo Homem No Sistema De Quase Doido Que Falava No Tempo Do Bom Imperador Baiano Barba De Piaçaba Goiano Baiano O Pobre Que Não Tinha As Três Espigas De Mil Em Seu Pai Meio Sarará A Barba De Capinzal Sujo E Os Cabelos Dele Eram Uma Ventania Perguntei Uma Coisa Que Ele Nunca Caprichou De Entender E O Catrumano Teofrácio Que Já Queria Se Mostrar Jagunzo Decisivo O Catrumano Teofrácio Bramou A Bocou A Garruxone Em Seus Peitos Dele Mas Que Não Deu Tujo Esse Era O Velho Da Paciência Paciência De Velho Tem Muito Valor Comigo Conversou Com Tudo Que Em Tão Dilatado Viver Ele Tinha Aprendido Deus Pai Como Aquele Homem Sabia Todas As Coisas Práticas Da Labuta Da Lavoura E Do Mato De Tanto Tudo Mas Agora Que Tanto Aforrava De Saber O Derengue Da Velhice Tirava Dele Toda Possança De Trabalhar E Mesmo O que Tinha Aprendido Fecava Fora Dos Costumes De Usos Velhinho Que Apertava Muito Zóio Seria Velha Cal Não Fio E Isto Que Retrato É Devido A Estúrdia Opinião Que Divulgou Em Mim Esse Velho Homem Que Por Armas De Sua Personalidade Só Possuía Ali Era Uma Faquinha E Um Facão Cego E Um Calaboca Por Rete Esse Que Empate Ocado E Recheio De Chumbo Por Valer Até Para Mortes E Ele Mancava Estragado Portanto Que A Metade Do Pé Esquerdo Faltava Cortado Produção Por Picada De Cobra O Lutu Gelador Dora Se Supunha Animado Comigo Enfim Me Pediu Um Punhado De Sal Grande Regular E Aceitou Naco De Carne De Sol Porque No Comédia Comum Ele Aproveitava Era Qualquer Calango Sinimbu Ou Gambaski Jogando Nele Certeiramente Certeiramente Calaboca Sempre Conseguia De Caça Me Chamou De Chefão Cangaceiro Acabando Que Para Me Render Benefício De Agradecimento Ele Me Indicou Muito Conselhante Que Num Certo Resto De Tapera De Fazenda Sabia Seguro De Um Dinheirão Enterrado Fundo Quantia Desproposital Eu Fosse Lá Ele Disse Eu Escavas Tal Fortuna Que Merecida Para Meus Companheiros E Para Mim Aonde Rumo Indaguei Por Com Prazer Ele Piscou Para O Mato Por Lá Trinta e Cinco Léguas Num Rioche Das Almas Tolema Eu Ia Navegar Assim Para Colar Passar Matos Furar Catinga Por Batoqueiras Por Louvar Loucura Alheia Minha Guerra Nem Não Me Dava Tempo E Mesmo Se Ele Sabia Assim E Verdade Fosse Porque Era Que Não Ia Muito Pessoalmente Cavacar O Ouro Para Si Derri Delibrando Por Por Que Que Se Dá Conselho Aos Outros Galinhas Gosto De Poeira De Areia Suas Asas E E Velho Homem Cujo Ele Entendia De Meus Dissabores Eu Duvidava Dela Mas Que É Que Era Que É Que Era Eu Caricia De Indagar E Mesmo Porque O Chefe Não Convém Deixar Os Outros Repararem Que Ele Está Anciando Preocupação Incerta Tive De Indagar Deixo Remediando Com Grassejo Diversificado Mano Velho Tu É Nado Aqui Ou De Donde Acha Mesmo Assim Que O Sertão É Bom Bestiaga Que Ele Me Respondeu E Respondeu Bem E Digo Ao Senhor Sertão Não É Malino Nem Caridoso Mano Ó Mano Ele Tira Ou Dá Ou Agrada Ou Amarga Ao Senhor Conforme O Senhor Mesmo Respondeu Com uma Insensatez Ar Arde E Me Feir Portanto Jacareja Respondeu Apontando Com o dedo Para o meu Peito Desgostou Desgostou De Meu Debique Dele O Dito Eu Não Decifrava Sertanejo Sem Remanso Mas Desabandonamos Aquilo Às Pressas Porque O Velho Assuava o Nariz Com todos Os Dedos De Uma Mão Em Modo Que Me Deu Nojo Descemos Flauteando O Resto Do Morro Quando Chegamos Cá No Acampo As Ramas D'á Árvores Já Iam Pegando O Pó Da Noite Irmo Meu Do Que Hoje Sei Tiro Passadas Valias E Fome De Bacurau É Noitezinha Porque O Tesouro Do Velho Era Minha Razão Tivesse Que Ido Ir Lá Ver Nesse Riacho Das Almas Em Trinta e Cinco Léguas E o Caminho Passava Pelo São Josézinho Da Serra Onde Assistia Nhorinhar Lugarejo Ditoso Segunda Vez Com Nhorinhar Sabível Sei Então Minha Vida Virava Por Entre Outros Morros Seguindo Para Diverso Desemboque Sinto Que Sei Eu Havia De Me Casar Feliz Com Nhorinhar Com O Belo Do Azul Vir Aquem De Maiores Vezes Ainda Fico Pensando Em Certo Momento Se O Caminho Demudasse Se O Que Aconteceu Não Tivesse Acontecido Como Havia De Ter Sido A Ser Memórias Que Não Me Malcreia Que Eu Estou Bem Casado De Matrimônio Amizade De Afeto Por Minha Bondosa Mulher Em Mim É Ouro Toqueado Mas Se Eu Tivesse Permanecido No São Josézinho E Deixado Por Feliz A Chefia Em Que Eu Era O Urutu Branco Quantas Coisas Terríveis O Vento Das Nuvens Havia De Desmanchar Para Não Suceder Possível O Que É Possível O Que Foi O Sertão Não Chama Ninguém As Claras Mais Porém Se Esconde E Acena Mas O Sertão De Repente Se Estremece Debaixo Da Gente O 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 Sertão Não chama ninguém às claras Mas, porém, se esconde e assina Mas o Sertão, de repente Se estremece debaixo da gente E mesmo possível o que não foi O senhor talvez não acha Mas, e o que eu estava dizendo? Mas mesmo pensando Enhorinhar por causa Dói sempre na gente Alguma vez Todo amor achável Que algum dia se desprezou Mas, como jagunços que se era A gente rompeu adiante Com bons cavalos novos Para retroco Sobre os gerais planos de areia Cheios de nada Sobre o pardo Nas areias que morreram Sem serras de quebra-vento Com a campina roxa Brandamente Vagarosa por onde fomos Tocamos querendo o poente E tateando tudo Chapada Sem lugar de fim Só os punhados Daquele capim de lá Com sua magra dureza O parabéns valer Era que E agora Quando alguém Com o nosso brabo cortejo Deparava Seriam gente já distante Desconhecida dela E que não diziam mais Aquela é a dona De um seu Hermógenes Que estão remetendo Para as enxovias Essa mesma Não dava trabalhos A mulher ocultada No chale verde Como dizer A mulher Sem resgate Isto é dizer Que ia Para a morte De outro homem Assim Na sorte Eu Tinha Era receio De que ela Adoecesse Dei As todas Ordens De bom tratamento Tanto A tanto Decidi Disposto Que não se entrasse Com bruteza Nos povoados Nem se amolasse Ninguém Sem a razoável Necessidade Também Pelo que Aquilo Não me dava Glória E eu Eu ia Para um Grande Fim Até Estive Nervoso Desde as Condeúbas Nascidas Em extraordinárias Quantidades E os montes De areia Quase Salga E comi Coco Jorikurim Desordens Não me tentavam O assaltar E o rixar Agora Para essas E outras Jagunçagens Assim mesmo Como para Pautear A toa De aboca Baque Eu não Te interesse De tempo Não Por moleza Ou falta De humbridade Ah não Tanto Em que durou Minha chefia E acho Mesmo Que de dantes Eu aguentei Tudo Que é Cão E leão Corrijo E digo Só O frio É que mal Tolerei Quando O giava Dormi De veras Estreito Entre diversas Fogueiras O frio Desdiz Com Um jagunço A gente Indo Ali mesmo Nos altos Tabuleiros Enchemos Surrões Com talos De canela De ema Boa Acendedora De fogo A canela De ema De qualidade Crescida Mais de metro Acertante Depois Da madrugada De guardado Eu bebi Um chá De jurema Me Restabelecesse Todos os ânimos Daí Diante Melhor Foi Desamainando A friagem Das madrugadas E já Fazia Tempo Que eu não Passava Navalha Na cara Contraio De Adorim Minha barba Luzia Grande e preta Conferindo O conspeito Isto Eu mesmo Podia Fácil Ver Mirando Na folha D'água Quando meu cavalo Siruísse Debruçava Para beber Em qualquer Riachim Da largura De duas braças Histórias Consabido Que meus homens Por sincera Precisão De mulher Armavam Querer De trazer Umas delas Pegadas Pelas Beias De estradas Me Vinham Com Lelê Disso O que Eu Enérgico Debelei Reprovei Não Se Estava Ainda Em Ponto Para Esse Desmazelo De bem Passar Pelo Mal De que Essas Mulheres Não davam Para ser Ao menos Uma Para cada Um E Por via De jus Dessas Condições A Companhia Delas Podia Estragar A lei Do viver Da gente Com O que Ajuntávamos Trazendo Era Cada Bom Cavalo Que Se Pegasse E Tocamos Com Cosco Cinquenta E tantas Reses De gado Baiano A toa Por Campos Gramados Quando Havendo Isso Ia Mais Sem Estorvo E Conforme Depois Piorou Mas Outras Coisas Melhoraram O Senhor Tenha Na Ordem Seu Quinhão De Boa Alegria Que Até O Sertão Hermo Satisfaz Digo Mesmo De Meu Expor Falante De Mulheres Quando Se Sentado No Quente Acaba O Cuxim Da Sela Fala De Amores E Eu Surgi Em Sossego Assim Passo Com Passo O Chapadão Tão Alargante Lá Lá O Ar É Repouso Os Hermógenes Andavam Por Bem Longe E Nunca Que Pelotão De Soldados Havia De Alivir Por Cima De Nossas Batidas Sossego Traz Desejos Eu Não Lerdiava Mas Queria Festa Simples Achar Um Arraial Bom Em Feira De Gado Queria Ouvir Uma Bela Viola De Que Luz E O Sapateado De Pés Dançando Mas Por Lei Eu Caricia De Nudezes De Mulher Lorena Bonita Dos Dentes Aberto Vai O Pagode O Barulho É Certo Não Me Namore Tão Descoberto Que Eu Sou Caçado Mas Não Sou Certo Dentes Certo 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 De Certo Certo De Certo Legenda por Sônia Ruberti